E aí E aí manos, beleza? Mais uma vez Facundo falando aqui E sabemos continuar com nosso vídeo, Need for Speed, Most of Wantage de PC 2005 Então a gente tinha ganhado do EAR Agora a gente vai para Shellwells Eu completei a transmissão do EAR Eu tentei modificar o carro do Mitsubishi, mas acho que não gostei Então a gente vai continuar com a nossa supra bonita Dei uma modificada no Supra Troquei o... A aça traseira E o body kit Só baixar o volume E tá fazendo as missões Eu tiro a mão do negócio Não tem problema não Vou começar aqui Aqui ó Isso aqui vai ser easy demais Isso aqui O Supra boladão Parece que eu sinto Parece que o Supra fosse mais rápido Em relação ao Mitsubishi E eu tá no mesmo nível praticamente Pronto, calma Então a gente já ganhou o primeiro O primeiro principal Mas... 15 de vantagem Agora só manter essa distância aqui Que vai ser easy Tá 43% Caraca 44% 45% Vai por fora Vai acelera Ai Vou bater Não precisa sair por dentro Não precisa sair por dentro Não tá de boa Ah, agora ferrou Agora entendi Porque... Essa curva chata Essas curvas aí Será que ainda tem 20 de vantagem Então tá de boa Será que ainda tem 20 de vantagem Tá de boa Tá de boa Tá de boa Vamos Acelera Caralho Ah, pronto Já é Seguem nós Easy piece Lemos quiz Pronto 30 de vantagem Não são 5 segundos Caralho Ok Vai pro próximo Hmm Toolbox Máximo Minimo Eu faço isso no Toolbox Que eu gosto de Toolbox Toolbox Eu gosto de Toolbox Só coçar aqui Que tá coçando Eita, começou Começou fritando Eu não gosto quando derrata Ela tá atrasando certo Eu acho que esse jogo tem O que eu tinha falado Calma aí Só baixar o volume disso aqui Já Agora fiquei Agora fiquei sem som Pronto Mais fácil Eu acho que esse jogo tem um chamado Fluxo do game, né Porque eu tava chorando de boa Tava chorando, tava fazendo essa corrida in-off com Subigilência Aí Na primeira volta foi de boa Não tinha quase nenhum carro Então os caras Estão competindo comigo Mas quando eu pego bastante vantagem Comecei a sair carro Tudo Tudo quanto era canto Vou ter que pesquisar depois Se vê ou não tem Calma Essa curva aqui Tem que ganhar tempo Sai acelerando Acelera Acelera Passar por cima Passar por cima Aqui Cara Imagina se tivesse um negócio De cena formulada Ia ser legal pra caramba Não me lembro se tem duas curvas desse jeito Algum Algum negócio Ah Tem um ex de cena Mas é assim Mas é assim Agora eu me lembro Cara É muito legal quando você vai falando Mas eu tenho um assunto aleatório Nessa cabeça Ok É muito assunto aleatório Nossa Olha que tá indo caminhão ali Véi Pra caralho Não Tomou que já é aí Puta de boa Então se bater Você bater Ganhar no tempo Pronto Pronto Viu 20 segundos 21 Que passe 23 24 24 26 Aqui Posso ir por aqui Só porque tem bastante tempo Tá de boa Tá de boa Achei que tá em 10 segundos Pra se chegar Um topox no outro Achei legal Só aumentar mais um pouco Ah abaixo Eu tinha colocado no volume Tava bom Coloquei o fone Ficou ruim Eu abaixei Ficou ruim Coloquei um tiki Tô ouvindo minha blusa Agora tá de boa O que eu tava falando Ah tá Da série né Colocar um dia ela Um dia ela Um dia paladins Um dia ela Um dia paladins E uma vez por dia Olá Que fala Uh DeathRacer Guys What's up It's me You know That's Rogue Who's watching you back I'm just wondering You know Tá O Rogue tá Tá me olhando O Racer Filha da puta Tá ensolado Não faz sentido amigo Não faz nenhum sentido Mas um topox bacana Então bora lá Ah Acelera 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 Olha Tá fritando pneu Só dar uma acelerada aqui Vou colocar no rumo O cesto Isso aí é fritar pneu até cansar Não vou ter que botar não né Não vou não Ah eu vou não Ou eu vou Acho que eu vou Se eu vou tipo Camino diferente Outro fiz por fora Agora faz por dentro ou não? agora estou confuso não, nada né? não gostei arrotei sai da frente amigo porra tem que usar o nitro, eu não gosto usar nitro estou vendo os nitros melhor fazendo 5 segundos aí carai problema não tem que recuperar aqui nada do céu não estou batendo temos que ficar com calma então vai sair da pista vai sair aquela curva mais fechada ganha tempo e aqui atravessa a pista por quê? porque é muito mais tempo aqui vai para o lado certo se eu não buscar é vindo você você vai esses carros tá, esse aqui foi melhor nada a ver 250 a gente vai para onde? tem como entrar aqui ou tem que tirar a rede? eu vou tirar a rede bacanaxa hein dá para ganhar alguns segundos só hein esse carro acelera muito mais que o lance o lance costava chegar a 250 tem que chegar a 250 tem que chegar a 250 tem uma boa aaaah arraspa não eu falei isso tem que quitar esse dia de amanhã amanhã cedo não fudeu viado só que eu quero gravar também recentivo velho não sei se jogou 4 já estava vendo uma slide aqui ontem e hoje que eu estou gravando tive vontade de jogar recentivo todos do 1 até o 5 como portada da roda mas estou na roda não mas estou na roda não no final desse aqui ó ai se vocês verem o nível de de procura de chama né está no nível 1 porque como eu não fiquei de boa está no nível 3 voltar para o nível 1 você vai ver quando chega no nível 5 né os últimos 5 caras nem me lembro né Caiu e o negocio fica insalto Agora tá de boa Pronto, deixa eu acelerar sozinho aí Mentira, deixa não Freio Pronto, vamos pra próxima Não sei o que eu faço Se eu faço Isso aqui são dois são máximos Um Um Acho que vou fazer Vou tentar fazer isso aqui, se der merda Da merda, a gente grava tudo junto A opção de uma ótica A gente faz Essa aqui é só correr É só acelerar, vamos ver Não falo É da merda frente, viado Um cara tentou me fechar Não sei se é sério Um cara tentou me fechar Não sei se é sério Um cara tentou me fechar Sou meio chato com o negocio Ganhar tempo e perder tempo E eu sinto muito a formula 1, né Aí eu tô Assim, na primeira vez Que eu tomo o problema na cara Com os testes da pré-temporada Tá muito bom, né Sou meio chato com o negocio Ganhar tempo e perder tempo O cara bateu aí, né Por isso eu sempre tento fazer Essa curva mais fechada Tem coisa do tempo certo Acelera no tempo certo Troca Acelera Ah Tô viajando achando que eu tô próximo Tô com sono Insano sono Tô viajando Tô viajando Tô viajando É, né Tem que voltar Ah Bom que o retalador aqui tava atrás Me bateu pra mim Padre É É É É É É É É Você tem umas culpa que eu não vou Só é essa culpa aqui, velho É É Eu odeio essas culpa Não consigo fazer ela direito Porque ela sempre bateu Aí foi É É É Não bate, não bate, não bate Não bate, não bate, sai da frente, afumbado. Você não viu nada, cara da puta. Não, 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 eu não vou perder, nem recurso a perder. Não, nem recurso, mano. Passou o que? Passou o que, viado? Sério mesmo que o policial está me seguindo? Sério? Não, que Condition 3, Call 3, será que você fala aí? Tem nada a ver aí, não, eu? Deixa eu ver se eu consigo fugir rápido, se não a gente continua, faz um vídeo de uma hora e se foda. Hum, está completando um negócio muito rápido. Tem polícia na frente, já vem. Seja com quem é que está perto? Oh meu Deus do céu. Certo, por causa, por causa, por causa, por causa, por causa... Que tu a é um país, viado? Tiro de 19, se tiver com a pinta. Pronto, 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 pronto. Puxa, puxa, puxa. O carro está indo voando, viado. Sério? Sério? Bravo, 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 bravo Racer, play, people Hey, I just got word that Racer is paying guys off to take you out I don't know how deep it goes so Entendi não Agora a gente volta A gente terminou o vídeo, já começou o outro bolado Então antes do que vai acontecer Tem como subir por aqui, só para saber Ah, tem como, cara Não, sai quando não, amigo Os caras estão bolados, velho Pulei do outro lado a última vez Agora a gente vai passar brincando Impressionante, velho Os caras não batem, eu bato Vai te lascar Caralho, 240 Esse é o último Que legal Não tinha um negócio pior para escolher na hora Ah, facundo, escolhe o pior que a gente vai fazer o processo Pronto Pronto, pronto Agora a gente vai Oh, meu Deus do céu Galera Tive que remissar por aqui Deu jeito não Pergida, uma surra A gente tava aqui pra caralho Que raiva Que raiva, velho Que raiva Que raiva O cara me fecha, velho Sai da frente a combar Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Os quatro tá junto Ou tem um cara lá atrás Que e né O que é isso Que isso Esse cara me ferrou, mais uma vez, mais uma tentativa. Um mais tentativa. Pronto. Ninguém vai me fechar agora não, né? Muito obrigado. Que medo, meu Deus do céu. A primeira bate pra caralho, beleza. A segunda aqui, nem quis terminar ela não. O cara me capotou nessa curva aqui, ó. Pronto. Perco tempo demais nessa curva. Vai ter que mandar fazer essas curvas aqui, ó. Pronto, tá, 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 tá. Pronto. Pronto. Calma. Ah, ele tá falando de Fórmula 1, né? Isso é chato de trás, velho. Ó, a Susie, a Susie, a Susie, a Susie, a Susie Wolf, a mulher de Toto Wolf, né? Ela foi uma corredora de Fórmula 1, de 2012 a 2015, pela Williams. Ela teve a carteira, ela teve a carteira de motorista supensa na Inglaterra. Pode ser esse tipo da cidade. Pra você ver como que é ali. Ah, vale a gente ganhar. Oh, não. Não sei. Acredito que sim, velho. Ah, da polícia. A polícia ali, ó. Cadê ela? Cadê a polícia? Cadê? 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 Nossa, tô batendo demais velho, parece que o carro fica em nossa frente. Lá vai o viado me fechar. Olha o local antes que a polícia me viu. Nossa, sai da frente velho, só penso que fosse sair da frente. Mas a linha tá aberta não, sério? O negócio dos cobecs que esse carro faz, 300 km por hora, não vira. Não é que eu vou tentar. A gente só foi indo a ganhar. Pode desculpar agora. Pronto, eu ganhei. Só ir acelerando aqui. Galera, mais um vídeo é esse? Só pra eu sair aqui. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. A gente continua a achar aqui no próximo vídeo. É isso aí, valeu, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.